Eu não sei dizer O que você quer escutar Só sei falar O que você não quer lembrar Eu não sei dizer O que você quer escutar Só sei falar O que você não quer lembrar A lembrança faz um frio Que a gente não quer viver Então O que eu tenho que fazer Pra você esquecer Das coisas que eu falava Sou mesmo assim Longe daqui Tão desligado Sou mesmo assim Longe daqui Tão desligado Sou mesmo assim Longe daqui Tão desligado A nossa história linda Parou pra gente entender Se é pra juntos sermos um É pra ser diferente Tem que ser diferente Pra você esquecer Das coisas que eu falava E tem que ser diferente O que você quer escutar Você quer escutar Eu não sei se esquecer Mas eu não sei se esquecer Eu não sei se esquecer Eu não sei se esquecer